Oiê! Tudo bem por aí, criaturas trançadeiras? Vamos aprender mais uma trancinha? Tá aqui! Essa aqui é a louca colorida que tá esperando um nome ainda, hein? Bom, essa trança, ela é torcida aqui no centro e depois nós vamos embutindo as mechas. Eu vou ensinar duas finalizações. Uma com esses lacinhos e antes disso, sem os lacinhos. Normal, como você fizer, ela fica, tá bom? Então, compartilhe o vídeo, configure o canal. Se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo, inscreva-se, dê um positivo e não sai daí não. Eu tô voltando já já pra te ensinar. Pra essa trancinha, você vai precisar apenas de um elástico de silicone. Você põe o dedo assim no nariz lá na frente e traz pra cá. No meio da cabeça, atrás, você vai tirar uma mecha e repartir em duas. Repartiu em duas partes, você vai torcer. A partir daqui, você vai sempre torcer pro mesmo lado. Na primeira torcida, você vai pegar uma mecha daqui, ó. Não é lá da frente, daqui. Rente a primeira mecha que você pegou. Passa no meio das duas. Essas duas que eu separei, elas vão ficar fixas, tá? E, novamente, torcer. Agora, do outro lado... Ops, essa fica embaixo. Do outro lado, na mesma altura, passa no meio das duas. E torcer. Outra mecha. Passei e torci. Música Aqui no final você pode prender com um elástico de silicone Só essa partezinha e deixar o resto solto Se você preferir, pode prender, além de prender aqui o breguetinho aqui Prender tudo aqui embaixo, que sobrou cabelo lá atrás Bom gente, não pense que terminou, tá? Você pode deixar dessa forma Ou eu fiz outra aqui pra dar um outro acabamento Que você vai ver aqui, ó Você vai buscar as mechas que nós passamos entre os torcidinhos Ó, a mechinha lá E vai dar uma destacada nessa mecha Vai puxar Pra ela ficar mais aparente Começar Ó, essa passei aqui Puxei Puxei Pra ela aparecer um pouco mais A outra, ó Essa veio aqui Passou no torcidinho Ó, tá vendo, ó Vou pegar Tudo com cuidado Com carinho E vou puxar Enquanto eu vou puxando Nós vamos mandar beijo O beijo O beijo de hoje vai pra Vai pra Ramiele E a Amanda São as melhores amigas Elas são do Rio de Janeiro São super amigas aí Grudadas uma na outra Meninas, muito obrigada Por assistir os vídeos Por compartilhar aí com as colegas E eu queria mandar um beijo também Pra Thaís Barbosa Ela tem 13 anos E é lá de Brasília Thaís, beijão pra você Pronto, aí fica uma trança bem diferente Gente, eu espero muito mesmo Que vocês tenham gostado As tranças são feitas assim Todas com muito carinho E compartilhe o vídeo Clique no gostei aqui embaixo Um beijo grande Muito obrigada E até a próxima E até a próxima